Eu lembro, o Cariano fez um vídeo do The Rock lá, que ele fala errado, aí você fez uns 10 vídeos, tadinho. Hoje eu vou falar... Mauricial, hoje nós vamos falar sobre um cara que é cheio de pato. Maior ícone entre os artistas. Um dos maiores artistas de cinema. Fãs da musculação no mundo. Empresário. Da Iwena Johnson. Da Iwena Johnson. Da Iwena Johnson. Eu nem sei dizer esse cara. Foi exatamente assim. É Duany Johnson o best 3. Duany Johnson. Isso, Maurício. Da Iwena Johnson. Duany. Duany Johnson. Duany.